Sim, a nossa patrocinadora, que começa com S, tem 5 letras e o logo é azul, escuro e branco, vai fazer uma promoção especial com o sexto round para o UFC 285. Se você quer saber qual é para potencializar os seus ganhos, espera até o final desse vídeo aqui. Mas antes, vamos à resenha. John Jones e Cyril Gunn se enfrentam nesse sábado e está muito difícil escolher um lado para apostar. Primeiro, o francês disse que era preguiçoso e não treinou tanto quanto gostaria para a luta mais importante da sua vida. Aí veio o seu treinador, disse que não era bem isso, desfez a lambança e disse que o bom menino se expressou mal. Agora é ele, o sempre polêmico Chael Patrick Sonnen jogou uma granada no duelo que está fazendo muita gente trocar de opinião. Para começar, tenham em mente que ele e o Jones nunca tiveram boa relação. Pelo contrário, se bicam há anos, desde que capitanearam uma edição do reality show The Ultimate Fighter. Em segundo lugar, Sonnen fala abertamente sobre o próprio uso de esteroides anabolizantes. Não tem qualquer pudor e entende do assunto como poucos no meio. Por exemplo, quando perguntado se Anderson Silva estava dopado quando eles se enfrentaram, a resposta foi não sei, mas duvido que ele tivesse mais do que eu. Aí nessa semana, no programa MMA Hour do Ariel Hawane, Sonnen disse ter certeza absoluta que John Jones estava dopado quando eles se enfrentaram em 2013. Abre aspas, eu estava com mais suco do que a Tropicana e ele me arremessou de um lado para o outro. Quando clinchamos pela primeira vez, pensei, agora eu sei o seu segredo e ele é o mesmo que o meu. E para deixar claro, em 2013, os exames antidoping não eram administrados pela usada, e sim pelas comissões atléticas locais antes e depois das lutas. Isso significa que os caras faziam o exame antidoping com data marcada, algo ridiculamente fácil de bolar. Você injetava o camp todo e limpava o organismo a tempo. Lembro bem que na época o pessoal apelidou de exame de QI, porque não tinha outra opção. Ou você era extremamente mal informado ou extremamente negligente, burro. Tudo mudou com exames mais detalhados e principalmente aleatórios. Hoje, um atleta do UFC pode ser testado em qualquer lugar do mundo a qualquer hora do dia. Eles, inclusive, costumam fazer visitas às 4 e 5 horas da manhã, porque tem drogas com um tempo de meia-vida curto, e se esperar demais, dilui no organismo. Vocês devem se recordar como essa transição de um modelo para o outro foi extremamente traumática. Quantos lutadores, até lendas do esporte, ficaram com uma mancha no currículo porque não se adaptaram a tempo. Jones foi um deles. Muita gente, inclusive, se recusa a considerar alguém que caiu em dois exames antidoping como o maior de todos os tempos. Em 2016, acharam no sistema dele clomifemo e letrozol, que são drogas antiestrogênicas. O popular pós-ciclo, completamente banido pela usada. Em 2017, foi a vez de pescarem o famigerado turinabol, aí sim um esteroide anabolizante. Lembra vocês que, além dos dois casos positivos, uma das histórias extraoficiais mais famigeradas do meio foi quando o John Jones se escondeu debaixo do octógono da academia para não fazer um exame antidoping pela manhã. Dos positivos, o primeiro caso foi antes de uma luta com o Daniel Cormier, que seria no UFC 200, caiu. E o segundo foi depois de uma luta com o Daniel Cormier, que acabou ficando sem resultado, no contas. O lance é que aí, Jones ficou pela bola 7, na marca do pênalti, que nem o sexto round depois de dois strikes no YouTube. Qualquer infração extra, pela lei da usada, ele seria banido do esporte. Coincidentemente ou não, depois desse drama todo, Jones teve três das piores atuações da carreira, contra Anthony Smith, Thiago Marreta, Dominique Reis, e isso tudo culminou no atual afastamento de três anos do esporte. É por isso que muita gente, talvez de forma injusta, junta os pontinhos e chega à conclusão que o cara era aditivado, percebeu uma queda de rendimento, viu que ia dar ruim e meteu o pé antes de dar ruim. Verdade? Mentira? Isso é apenas teoria. Falaram a mesma coisa do TJ de Lachó, mas quando ele voltou de suspensão por doping, teve uma atuação excelente contra o jovem promissor Corey Sanhegan. Alistair Overeem foi outro que murchou bastante, mas teve sucesso durante um bom período no UFC. Chegou a disputar o cinturão dos pesados contra o Miotic. Só que Sonnen não se limitou a essa declaração solta. Hoje, no Twitter, cavou um pouco mais fundo, abre aspas. Assisti os dois episódios do Embedded. Os ossos e ligamentos dele estão fracos. Ele tá na piscina nos dois episódios. Treinos em piscina são para lesões e baixo impacto. Ele não tá bem, ele tá se recuperando. Bom, se as teorias do tio Cheo Sonnen estiverem certas, Jones não será o mesmo. Aquele campeão dominante de 2013 não existe mais. Meus amigos, no caso do Jones, em 2023, tanto a farmácia não pode ser acessada, se é que era, quanto a juventude não trabalha mais a favor. E assim como a juventude, os esteroides anabolizantes também conferem superpoderes. Dependendo da substância, diminui o tempo de recuperação, te deixa menos propenso a certas lesões, aumentam força, resistência, velocidade, etc, etc. E quando tiram essa muleta, é muito difícil voltar pro mesmo patamar, porque a dependência é tanto física quanto psicológica. A ajuda vicia. Pelo sim, pelo não, as fotos que saíram hoje do Jones Peso Pesado também preocupam. Naturalmente, ele com 114 quilos e alguns anos mais velho não terá a mesma aparência do novinho de 93 quilos. Mas no olhômetro, a impressão é que foram adicionados 10 quilos de gordura só pra equiparar peso. No olhômetro, o resultado desses três anos de massa muscular tá esquisito. Ah, Renato, mas Caim Velasquez, Daniel Cormier e Fedor Emelianenko também não eram sarados. Sim, mas um, os tempos eram outros. E dois, os três sempre tiveram aqueles biotipos. Não vestiram 15 quilos a mais do nada pra bater meta. Também concordo com o Habib Nurmagomedov, que bate naquela tecla. O lutador não tem dois auges. Você até pode se virar bem fora do seu auge físico, como fez o Glover Teixeira. Mas isso não quer dizer que você ainda está no seu auge físico. Na minha cabeça, ainda existe uma enorme barreira chamada bom senso, que serve justamente pra salvar a pele do indivíduo em momentos como esse. Porque só existem duas opções aqui. Ou tudo isso é papinho furado, o cara nunca foi dependente de anabolizante, o Sonem tá maluco e a influência no sábado será zero. Ou essas histórias têm algum grau de veracidade e a mudança de peso 10 anos depois, em outra era contra a Cyril Gane, vai acabar mal pro cara. Ainda mais se ele tiver uma lesão por cima disso. Aí eu pergunto, nesse caso o bom senso não alertaria pra salvar a sua pele? Talvez não, se você acredita com cada grama do seu corpo que Deus te colocou no planeta pra ser duplo campeão do UFC. Sei não, o sabadão vai trazer todas as respostas. E pra ser bem sincero com vocês, essa teoria me impactou um pouco. Já não acho mais John Jones favorito. E a promoção da nossa patrocinadora com S pro UFC 285, claro, se você usar o código promocional 6to Round, tudo junto em letra minúscula, tá lá no Instagram do 6to Round, explicando detalhe por detalhe pra você não fazer nada errado e não correr risco de perder uma grana. Vai no Instagram do 6to Round, 6to Round MMA, e vê os stories, tá até o link lá pra você fazer tudo direto. Você vai poder dobrar os seus ganhos se você fizer tudo certinho e, claro, acertar a opção. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, de comentar o que você acha aqui dessa teoria do Tio Sonnen se afurada, se não é, se o Jones vai ganhar, se o Jones vai perder. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não percam também a última resenha que foi explicando todo esse caso do Cyril Gannis, dizendo que era preguiçoso, que não era bem isso, e como as coisas mudam de figura a partir do que disse o Fernan Lopes. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.